olá amigos do canal bolsa e dicas tudo bem com vocês bolinha tá de boa lá nos fundos podem ver que os meninos estão passando pela casa eles não param quietos estão sempre andando por aí mas bolinha tá de boa porque ele sabe que é fake news aquilo do vídeo passado lembram para quem chegou aqui justamente do card do vídeo anterior o bíblio chegou correndo o bíblio que foi meu amor o desculpe também todo mundo chegou que chegaram para ver simples gente aquilo de botar um ovo cru como adubo não tá certo não tá né ele não né meu amor não tá né mas casca de ovo sim pode virar um adubo interessante e para você que achava que isso era lixo e fica comprando isso farinha de osso bora fazer um adubo de de graça gente muito mais barato que comprar no mercado e algo que você tem em casa porque provavelmente você faz bolos pães gosta de uma omelete de alguma forma você tá comendo a minha planta Billy não come meu neném eu nem botei o ovo ainda aí senão pelo menos tinha algum nutriente sim tem muito nutriente aqui dentro você sabe o que é feito casca de ovo de cálcio basicamente para quem adora química ou curte as aulas de química ca co3 carbonato de cálcio cálcio basicamente tem carbono oxigênio e cálcio tem um pouco de fósforo também então isso aqui também importante como adubo por causa do fósforo mas basicamente que as plantas como essa primavera bunga vilha gosta de cálcio porque o cálcio é importante gente vocês já devem ter visto se passaram no interior de algum estado de alguma fazenda que o pessoal em determinada época do ano principalmente antes do plantio eita deu briga aqui vou ter que separar me quebraram meus ovos que que é isso agora não gente já volto PT aqui deu bravo deu coisa ruim então pessoal cálcio é tão importante que eu consegui fazer esses dois ficarem mais mais quietos para me deixar gravar dando um ossinho de cálcio para ele sim osso eles adoram osso todo cão gosta de osso certo as plantas também porque que uma planta precisa e gosta de osso não ela gosta de cálcio porque o cálcio é essencial para duas coisas primeiro quando você está com a planta já estruturada dando frutos etc quer dizer que ela fez o que cresceu né para crescer ela precisa de que ovos cálcio muito cálcio porque o cálcio é um nutriente principal para fortalecer as raízes da planta e é por isso que eu estava tentando explicar antes dos meninos vir aqui fazer bagunça é que quando você passa no interior uma fazenda você vai ter visto algum momento da vida meio branco no chão mas pensa assim no Brasil não leva aquele branco é do que gente cal calcário literalmente o agricultor eu não preciso explicar isso aqui para ele tá ele sabe disso de cor tem que colocar cálcio porque senão as plantas não vingam não vem muito bem porque precisa crescer com raiz fortes toda planta precisa de sua raiz porque é daí que vem os nutrientes senão as coisas não chegam nas flores não chegam nas folhas como é que vai ser fotossíntese meu Deus então para isso que o cálcio é muito importante tem outros benefícios também ela o cálcio atua na estruturação da planta no momento que são a que surgem os brotos de flores na floração é importante também no pólen tem vários outros benefícios mas de regra o cálcio extremamente importante sem cálcio uma planta não vive a gente não vive sem cálcio gente nosso sócio toda nossa estrutura interna precisa de cálcio e agora a gente vai fazer o nosso adubinho muito barato muito simples aproveitar as casquinhas de ovo então agora basicamente eu vou colocar o ovo aqui assim né tá feito aí tá adubado não gente é tão fake news quanto botar um ovo cru inteiro aqui dentro poderia quebrar e colocar em cima poderia sim mas vai levar alguns anos para isso se decompor isso aqui é bem duro gente então tem outra forma de se decompor vamos ver se você está olhando uma tampa estranha que não está mostrando ovos não gente aqui a nossa compostagem a gente está aqui há dois meses fazendo compostagem quem quer aprender a fazer compostagem nunca viu isso gente um minuto é sério eu fiz um vídeo um minutinho card aqui em cima você aprende a fazer compostagem é muito fácil o problema que demora tá vendo isso aqui ó eu acho que vai dar para mostrar que inclusive que tem cascas de ovos aqui ó tá vendo casca de ovo porque eu literalmente quebrei o botei aqui dentro sabe quanto tempo essa compostagem aqui já dois meses e vai mais o inverno inteiro vou deixar mais uns três ou quatro tem aqui os bichinhos tem os micro-organismos tem coisa se decompondo vem acontecendo ó tem coisa não se decompondo tão rápido casca de batata aí devagar e sempre então eu poderia pegar nosso querido ovo novamente foi o que eu fiz aqui quebrar ele bem pequenininho colocar aqui na compostagem qualquer problema disso gente leva bastante tempo isso aqui é muito duro tá carbonato de cálcio é uma das substâncias bem duras que a gente tem na natureza em via de regra é só se imaginar é difícil que é novo gente o pintinho se gerra lá dentro vira um ser vivo e sofre para sair não é tão simples então quebrar esperar que só que se decompõe leva meses na verdade mais de anos a gente a compostagem vai estar pronta e as cascas de ovo vão tá aqui ainda se decompondo por mais meses ou até anos então o ideal é a gente morrer e é isso que vai fazer morrer isso bem moidinho no liquidificador mas se você tem problemas em casa com o lesma esses restinhos de ovos aqui podem ser a solução no que que você pode usar então a casca de ovo tá vendo que isso aqui é pontudo controle natural de lesmas e caracóis coloque sobre as suas plantinhas que isso já resolve bastante do problema porque simples gente isso aqui é muito pontudo a lesma quando passa ela se machuca a barriga dela bom está machucando a lesma para ela ir embora é melhor que matar ela tá então não estamos matando o ser vivo mas com isso você faz um controle natural das plantas porque basicamente os caracóis e lesmas passam por aqui isso não é nada agradável alguma coisa assustou os meninos lá dentro devem ser os vizinhos passando e ela vai embora então é um controle natural você não precisa botar veneno você não precisa comprar lesmol ou coisa assim que matem as lesmas e você naturalmente utiliza casca de ovo como controle natural de lesmas e caracóis algo que eu tô colocando aqui no meu tomateiro porque eu não quero que elas subam estraguem os tomatinhos então pessoal bora preparar nossas casquinhas de ovo mas rouba o que quer dizer com isso simples gente tá vendo que tá tudo uma bandejinha aqui por que que está na bandeja aqui nenhuma ideia dole uma dole três você ganha o professor quem levantar o dedo primeiro ganha um prêmio ganha um bombom não não é essa resposta gente que tinha aqui dentro um ovo deixa eu achar uma que que tenha uma casquinha para mostrar para você está aqui tá vendo essa membranita ali dentro só aqui que que você quer a membrana do embrião do ovo o que envolve a gêmea clara não dá para deixar ela dá mas tem que secar por que que eu digo isso você literalmente se abriu seu ovo utilizou o que estava dentro para o que você quiser utilizar o ovo problema é seu o ovo é seu o que você vai fazer com ovo não sei tem tanta coisa que dá para aplicar com mas é casca de ovo e o que a gente quer seca sim gente se você não lavar ou deixar ali literalmente que vai dar fungos bactérias vai feder gente não tem nada mais fedorento que ovo podre porque a gente tanto diz que a gente diz que pum parece ovo podre porque ovo podre fede muito então lavem bem a sua casquinha se for o caso até retirem a membrana essa aqui ficou mas as outras tirei para deixar bem seco como é que eu faço isso vou até mostrar para vocês que não tem muito segredo tá eu literalmente vou guardando minhas cascas de ovo conforme eu vou utilizando o segredo vou até diminuir a tela aqui para poder mostrar o segredo é o mil ele fica guardando para mim do lado da comida dele tá vendo ali tem a comidinha dele e ele fica guardando para mim não gente eu vou usando e eu vou guardando em cima do microondas também esses pratos tem coisas que eu estou guardando aqui deixa eu ver que eu tô guardando aqui eita caiu aqui eu tô guardando cápsulas de café que o bilha acabou de achar uma no chão ainda aqui não antes que você coma sabe essas cápsulas de café que diz que é biodegradável eu quero provar que isso é biodegradável eu tô guardando elas que eu vou fazer um experimento de de composição quero ver se isso é verdade tô achando que é fake News mas me aguardem nos próximos meses que a gente vai ver se é real basicamente tem um outro prato ali do lado que eu vou guardando as cascas de café as cascas de ovo também tô guardando cascas de banana sim eu tô guardando cascas de bananas que eu comi ontem e hoje isso aqui é uma fonte riquíssima de potássio dá um adubo muito bom mas leva mais tempo para fazer do que a casca de ovo gente porque eu tenho que secar a casca de banana então daqui uns três ou quatro meses eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando como fazer um adubo de fósforo com bastante fósforo por causa da casca de banana até lá voltamos nossas cascas de o que que eu vou fazer basicamente vou tacar dentro do liquidificador minha esposa sem ela ver se ela ver ela vai né não vai estragar o liquidificador gente mas é que isso aqui vai ficar bem branco e ele é bem acrílico bonitinho vai ficar bem sujo então vou ter que utilizar lavar e guardar sem deixar vestígios mas basicamente a gente vai utilizar a casca de ovo seca estão nas manchinhas brancas aqui antes de mostrar para vocês eu fiz um outro procedimento para deixar bem seca levei no forno sim bolinha tava dentro do forno forno a gás forno elétrico recomendação básica gente não ligue o forno então coloque as cascas de ovo para secar esqueça lá porque a chance de esquecer grande eu já fiz isso tá fica preto queima tudo então via de regra o que que eu faço eu ligo o forno bota 180 graus deixa ficar quente coloca lá dentro deixa o forno esfriar vai tá seco gente ó secou eu tava fazendo alguma coisa ontem eu não lembro que eu fiz no forno aproveitei o calor residual do forno botei lá dentro as casquinhas de ovo hoje tava seca porque que a gente quer ela seca é legal quebrar isso gente é muito barulho até parte legal de fazer essas coisas em casa tá tem um certo prazer interno de fazer as coisas para quem aperta plástico bolha velho para destressar quebrar a casca de ovo é muito parecido tá é legal adoro fazer isso mas basicamente eu tô quebrando isso aqui para moer melhor dentro do liquidificador e é por isso que eu quis secar bem a casca tá se você deixou ela secando ao natural depois de utilizar a lavada ela vai estar bem seca eu só dou uma secada a mais no forno para triturar melhor no liquidificador porque se a membrana ou a casca não tiver bem seca ela fica meio empapada sabe daí não moe tão bem então vou terminar de quebrar isso aqui vou botar dentro do liquidificador e bora fazer nosso pó de adubo de casca de ovo tudo quebradinho triturado bora fazer pó bagunça o ovo antes que me perguntem porque isso é bem provável vocês viram que tem ovos caipiras ovos brancos tá não faz diferença gente ovo é ovo cálcio é cálcio que muda ali no não no corante na cor natural do ovo uma pergunta por que que a casca do ovo é diferente sai da galinha boa pergunta vou procurar na internet botar na descrição do vídeo ou se alguém de vocês souber por favor comentem e outra coisa que eu peço por favor joinha gente se tá gostando desse tipo de vídeo que a gente tá trazendo para o canal de bonsai cuidar das plantas joinha dá legal porque até porque eu vou levar meses fazendo aquele de adubo de banana tá se vocês não querem aprender sobre adubos me avisem que eu não faço mais nada mas estão gostando por favor muito importante o joinha de vocês a alegria de ver vocês gostando do nosso canal é o que nos motiva a fazer esses vídeos para vocês vamos agora triturar que essa é a parte mais divertida também deixa eu fechar direito já volto não se assustem tá eu vou ligar o liquidificador está para ser inventado um liquidificador que não tá acabado o olho Jesus que demônio quando tiver virado o pó eu volto tá tudo oi e tal oi 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 e a gente conta um segredinho para você estar seu engenheiro eu duvido que os engenheiros da Philips da Valita pensaram nisso quando eles projetaram esse liquidificador um dia alguém vai usar isso para casca de ovo será vai que mas é bom divertido brincadeira da parte gente tá feito o nosso pó de casca de ovo eu acho que tá feito vou abrir aqui para ver o que acontece e travou arrancou e será que quebrei minha esposa vai bater não acho que só deu uma secada mais firme vixe deu ruim aqui gente não deu ruim mas deu uma secada olha o tamanho do vento é pó eu vou deixar fechado até o pó decantar para voltar e filmar porque senão vai sujar tudo aqui mas basicamente né pó de casca de ovo a dica tá não sei como é de vocês mas o que que eu fiz no começo até ficar bem velocidade 12 depois eu fui lá para o cinco tá para ficar bem para deixar bem fino mas depois já ter quebrado a casa então ela foi quebrando eu fui absorvendo ser o que foi fazer umas carretinhas assim né uma careta bem engraçada porque tava sendo engraçado mesmo conforme foi moendo aqui então foi aumentando a velocidade aos poucos não recomendo tacar no máximo de uma vez porque as cascas são bem grossas né gente não quer quebrar o liquidificador né senão já viu né eu aqui em casa eu quebrar minha mulher pega pelo escoço então vamos com parcimônia feito pessoal então antes que me perguntem não deu muito não tá pode perguntar isso aqui eu sou bem realista tá é aquelas cascas de ovo que estava na bandeja então não são muitas mas já deu um pozinho bom vou fazer duas coisas com isso aqui vou colocar em algumas plantas e o restante que sobrar vou botar na compostagem porque moído assim vai compostar muito mais rápido porque que eu disse que é bom tirar aquelas casquinhas brancas tá vendo essas coisinhas brancas que parece que não moeu não moeu mesmo isso aqui é a membrana como ela é mais molinha ela não moe então o pó do ovo tá aqui ó esse é o pó do ovo isso aqui tudo de cima é a membrana então por isso que eu vou tirar a membrana fica mais limpo e suave para gente utilizar depois o nosso adubinho de casca de ovo eu vou literalmente fazer assoprar e não não é o o lobo mau que vai cair a casa tá mas vai cair todas as membranas embora e antes que vocês se preocupem não não quebra o liquidificador ele tá sã e salvo só tá sujo branco vou dar um trabalhinho de limpar mas ó tá tudo certo tá tudo bonitinho viu Larissa produção se você está vendo esse vídeo não me mate eu usei o liquidificador com parcimônia tá tudo bem tá pronto prontinho pode ver que tinha bastante pó eu fui lá fora assoprar gente eu voltei branco parecia papai noel de tanta poeirinha da membrana branca da próxima eu vou tirar mais fora tá dica importante retirem a membrana branca do ovo facilita sua vida depois da menos sujeira outra dica importante vamos utilizar isso aqui quanto utilizar esta é a pergunta da Minerva sabe essas duas pazinhas que vem junto desses adubos tipo farinha de osso ureia qualquer adubo você comprava uma pazinha dessa de medição via de regra para um vaso desse tamanho eu não colocaria mais do que uma colher de chá que é porque o ruxinho aqui se você não tem uma colherzinha dessa aqui uma colher normal gente bom senso não exagere no adubo qualquer adubo que se você colocar demais pode prejudicar sua planta que que é a função do cálcio na terra controlar acidez do solo é por isso que na a agricultura é muito utilizado a cal para reduzir a acidez a gente tem um medidor de acidez não a gente vai ficar tirando a amostra da terra mandar para o engenheiro agrônomo para medir não não faz sentido é caro demais ele vai mais vale mais do que a planta então o que que a gente vai basicamente fazer pegar uma medida ou uma colherinha e espalhar na nossa não na bunga vilha não 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 dois não muitos não é por isso que ela tá aqui não foi só para fazer parte do vídeo e mostrar que é bonitinha bunga vilha e não só ela tá tem outras plantas que gostam de uma terra mais ácida mais seca e não se usa cálcio não então não é sair agora pegando e botando em todas as plantas tem que dar uma estudadinha antes acompanha nosso canal se você quer saber justamente quais as plantas melhores de colocar inscreva-se aqui no nosso canal a gente é um canal novo para tratar de bonsais e mostrar para vocês os cuidados das suas plantas volta e meia vai ter dicas importantes que você vai aprender conosco para cuidar melhor dos seus bonsais das suas plantas então de coração se inscreve você não tem noção de como isso ajuda a gente a gente faz aqui isso para vocês um trabalho de amor e carinho por você que está nos assistindo mas sim tem um lugar muito importante que eu vou utilizar esse pode casca de ovo esse nosso adubinho de cálcio no momento vou lá mostrar para vocês enquanto bolinha fica aqui bolinha você é meu guardião da bunga vilha se o escube vim aqui de novo comer ela se dá o chate nele né defende eu conto com você é sim vocês acham que o guardião da casa é aquele cachorro ali não vocês viram no começo do vídeo esse aqui é o brabo ele que é o ranzinza o garfield é praticamente me dá lasanha eu apanho voltei ao meu tomateiro sim tem mais um outro aqui do lado inclusive lembra lá no começo do vídeo que eu falei que tem dois motivos muito importantes para utilizar o cálcio casca de ovo e não não é por causa das lesmas parte das raízes para planta crescer bem e agora meu tomateiro já tá começando a tomatinhos parte muito importante para polinização para frutos para estrutura interna da planta então porque eu tô botando tomateiro que já tá pronto não a gente não é tomateiro que vou botar estamos entrando inverno então todas as minhas frutíferas aqui tem minhas acerolas que estão virando bonsais aqui tem uma moreira ali tem acerolas lá tem jabô de cabeira todas elas vão ganhar uma dosezinha de uma colherita do nosso adubinho caseiro de cálcio sim porque isso aqui demora para decomportar não é porque tá fino que amanhã já desceu na raiz tá vai levar alguns meses estamos no final do outono entrando inverno então lá no fim da primavera quando as nossas plantas estiverem frondosas crescendo bonitas veio o calor do verão hora de florescer é que elas vão fazer uso disso aqui que vai estar no solo decomposto então gente planejamento cuidado cuidado suas plantinhas requer um certo tempo e é por isso que eu tô mostrando para vocês agora acompanhe até o final da nossa saga de desenvolvimento de bonsais até o final não acaba nunca a gente é bonsai leva milhões de anos mas então pessoal tudo isso foi feito para quê Qual que é a vantagem de fazer o adubo de cálcio e o Billy tá aí para explicar para vocês o belezinho você é um anjo do meu coração mas você rouba todos os espaços do canal não dá para falar com o povo assim ó querido tchau também vamos ficar pessoal que a gente vai tudo isso se você chegou até aqui depois de uns mais ou menos longos 15 minutos deve estar se perguntando o que que o roubarino ainda vai explicar para vocês vou explicar a coisa básica tá gente a um trabalhinho fazer o de ovos dá dá um trabalhinho cuidar de plantas sim dá bastante trabalho cuidar de plantas imagina cuidar de bonsai são anos e anos cuidando então todo cuidado que a gente fizer é imprescindível para que ele fique cada vez mais vistoso mais bonito é um trabalho de paciência e parcimônia é para isso que eu recomendo inclusive a arte do bonsai você naturalmente fica uma pessoa mais calma e tranquila dá uma olhada aqui para o belezinho vai dar uma calma uma tranquilidade só de olhar isso dados científicos por que que o cálcio é importante tem um artigo no site da Yara Yara fabricante de fertilizantes vou até deixar o link na descrição aqui do vídeo se você quiser depois ler o artigo todo mas trocando em miúdos resumo da ópera adubar um tomateiro sim eles fizeram experimento com tomate aumenta a produtividade se você adubar com cálcio em 11% explicação mais pragmática em vez de um tomateiro produzir 10 ovos 10 ovos vai que é horrível produzir 10 tomates ele vai produzir 11 tomates um tomate a mais mas eu não tô interessado em produzir tomate eu tô colocando isso num bonsai e quatro motivos importantes para utilizar cálcio no seu bonsai nas suas plantas primeiro a gente já comentou logo do vídeo do canal ele favorece a descida do bíblicão ele favorece o enraizamento então uma árvore em vaso bem nutrida de cálcio vai criar boas raízes para nós isso é imprescindível na parte do bonsai porque a gente não tem como ela procurar um nutriente no solo ela tá limitada pelos nossos vasinhos pequenos mesmo pré bonsai não é um vaso muito grande então imprescindível para um bonsai ter cálcio para o bom desenvolvimento das raízes segundo ponto estruturação da planta assim como nós o cálcio que nós temos internamente para nos deixar firmes e fortes afinal todos nossos ossos tem cálcio ele é imprescindível para a estruturação da planta então sem cálcio a planta não se estrutura bem não cresce tão escutosa terceiro ponto muito importante floração criação de flores pólen e no futuro fruto o cálcio é imprescindível nessa parte da fase da planta então plantas que você vai utilizar como uma bongavilha ou mazaleia que você tem a floração como morte do seu bonsai ou no caso se você faz bonsais de frutíferas em algum momento da vida do ano ela vai dar frutos é importante saber nutrir de cálcio e é por isso que a gente fez agora antes do inferno este adubo porque lá na primavera a gente espera que algumas de nossas pequenas plantas já tem uma floração e produzir um pouco de frutos que é o quarto motivo maturação do fruto árvores plantas que tem como produção de frutos não necessariamente uma fruta um legume algo assim favorecem muito do cálcio porque a estrutura do fruto fica melhor é como se ele fosse chama-se maturação do fruto não é que vai ficar mais maduro mas vai ficar mais vistoso mais forte maior então pensa assim tá produzi 11 por cento mais de tomate experimento que a gente fez daí vou dobrar a meta vai produzir 20 por cento mais não eles dobraram a meta produz 14 por cento a mais quando você aumenta muito adubo você começa a prejudicar a planta então tem limite só que o teu fruto fica melhor o fruto fica maior dura mais então para nós no bonsai é importante a adubação correta com cálcio porque quando vir a frutificar a gente quer que frutifique o máximo possível e que seja frutos bonitos porque a gente não está produzindo por frutos está produzindo por beleza gente vamos lá não vamos enganar no final a gente que a arvorezinha bonitinha toda florida e toda cheia de frutos para ficar bonito porque vai produzir pouco fruto né se eu quisesse criar por exemplo uma acerola para comer as acerolas eu ia criar um vaso maior ou no terreno de casa né para estar bastante acerola num vasinho que nem nenhum não vai dar muitos então quanto mais frutas der mais bonita a arvore fica e é o mote do porquê que a gente utiliza tanto cálcio assim tanto não quanto adequado e falando é imprescindível a sua inscrição é imprescindível para mim é imprescindível para o nosso canal a gente está aqui para trazer esses conhecimentos por amor e carinho a vocês então cada inscrição de vocês conta nosso canal é novo então não estamos assim bombando na internet ainda chegaremos lá com a sua ajuda com a sua inscrição principalmente porque com a sua inscrição e ativando o sininho do youtube você não vai perder os próximos vídeos do canal as próximas palhaçadas dos meus pets você vê que eles eu tento não nem tento eu já botei eles no vídeo mesmo eles são a parte da minha família e da minha vida e eu espero que seja um parte do canal que vocês gostem também tapa no dedão joinha nos vemos no próximo vídeo muito obrigado por assistir até aqui grande abraço do rouba tchau tchau